O primeiro site que eu queria mostrar é o Axe Road aqui, que a gente vai poder ver as cartas, tá? É muito importante esse site aqui, quando a gente tá montando composição. Existem cartas como o Gravel Ant, que ela desabilita cartas Melee lá no próximo round. Ou seja, se você vem aqui, deixa eu tirar N aqui e botar Melee, todas essas cartas aqui elas são Melee. E aquela carta desativa todas essas. Então, às vezes é interessante você deixar no seu Axe cartas que tem um ataque tanto Melee quanto Ranged, tá? Melee que não sabe é corpo a corpo e Ranged é ataque à distância, beleza? Então é muito interessante você mesclar essas duas, por exemplo, igual no seu peixe. Você pode ter tanto Showstar quanto Oranda no Melee, você pode ter aqui o Goldfish, você pode ter o Whiskeyfish, whatever.